Teus sinais Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque te ignoro, te conheço Quando chove ou quando faz frio Doutro plano te devoraria tal Caetano a Leonardo DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a Via Láctea, fez os dinossauros Sem pensar em nada Fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de ti Jogado a solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não Teus sinais me confundem Da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque te ignoro, te conheço Quando chove ou quando faz frio Doutro plano te devoraria tal Caetano a Leonardo DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a Via Láctea, fez os dinossauros Sem pensar em nada Não, não Não, não Eu quero mesmo é viver pra esperar Esperar devorar você Eu quero mesmo é viver pra esperar Você Meu viver é esperar você Eu quero mesmo é viver pra esperar 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 Eu quero mesmo é viver pra esperar